E aí cervejeiros, o vídeo de hoje da série Maltes Caramelos, o malte 60 Love Bond. Bem-vindos ao canal Misturando. A partir da escala 60 Love Bond, a gente já começa a ter algumas alterações bastante intensas nos maltes. Porque aqui, algumas malterias começam a utilizar o processo cristal, lembra que a gente falou lá no vídeo de introdução, enquanto outras mantêm o método caramalti. E isso acaba gerando bastante diferença. Então, a partir dessa escala, é onde as malterias vão começando cada vez mais a imprimir a sua característica no malte. O que seriam essas características do malte 60L? São um toffe já bem mais presente, bem mais fácil de identificar. Um dulçor de caramelo bem mais forte. A coloração âmbar bem mais intensa também. E como as dextrinas aqui, nesse malte, já são cadeias mais longas para poder adicionar mais sabor, então eles ajudam bastante na questão de retenção de espuma e aumento de corpo na cerveja. Em relação à variação de cor, os maltes da escala 60 Love Bond, eles vão de 120 a 130 EBC. Seu uso máximo é de 20%. E os maltes que você vai encontrar aqui, que fazem parte dos maltes da escala 60, são esses daqui. É isso aí, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje, falando do caramelo 60 Love Bond. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Clica na campainha para poder acompanhar todos os vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo.